E agora a gente fala de política, porque deputados e senadores da Paraíba já decidiram para onde vai as emendas da bancada ao orçamento da União para 2023. E aí Josival Pereira está aqui comigo para me dizer quais são as obras que foram escolhidas, que foram indicadas para que esse dinheiro seja destinado. Josival, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. São emendas de bancada, as bancadas dos estados e deputados se reúnem e incluem no orçamento agora emendas impositivas, aquelas que são obrigadas a serem liberadas, que o governo federal é obrigado a destinar dinheiro. Os parlamentares também individualmente têm suas emendas impositivas, mas nesse caso são emendas de bancada. E por isso cresceu. O governo federal quase não bota mais dinheiro para os estados e municípios, porque agora os deputados acabam tendo uma força com essas emendas, deputados e senadores, e tem até a emenda do orçamento secreto. Para 2023, a bancada da Paraíba vai apresentar 15 emendas, eles têm direito a 15 emendas, dá mais ou menos 300 milhões de reais e eles seguiram, se reuniram, seguiram mais ou menos a lógica que eles vêm seguindo nos últimos anos. Eles colocam geralmente duas ou três emendas, três emendas para o governo do estado administrar, uma emenda para a Campina Grande, mas eles próprios também colocam mais uma emenda para a Jumpeço, outra para a Campina Grande e o resto das emendas para o município. Desta feita para o governo do estado, as emendas são o Hospital de Clínicas do Sertão, prometido na campanha, o Arco Metropolitano, que é uma obra que o governador também já prometeu, que liga a BR-230 à BR-101, e também o terceiro eixo da transposição de São Francisco, prometido na campanha lá, na história do Piancó. João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena, pediu e foi incluída a reforma dos mercados públicos aqui de João Pessoa, um projeto que o prefeito Cícero Lucena vem tentando. O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, pediu dinheiro para concluir o Hospital da Criança. Campina Grande vai ganhar uma outra emenda, João Pessoa tem o Arco Metropolitano e essa história dos mercados, e Campina Grande vai ganhar a emenda do Hospital Help, que é da Fundação Pedro Américo, que é a fundação ligada à FACISA. E aí os municípios do interior, municípios e o estado de uma maneira geral, os deputados botaram 30 milhões para a conclusão da BR-230 na área de Cabedelo, dinheiro para todas as universidades e o IF, então o FPB, o FCG, o FPB e o EPB, então as quatro universidades, e também aí dinheiro para custeio de saúde, os municípios vão ter e o estado também vão ter esse dinheiro, são duas emendas para custeio e emendas para aquisição de máquinas e emendas também para desenvolvimento sustentável, que aí é saneamento um pouco no interior. Os municípios querem um pouquinho mais agora, porque dizem que eles estão fortalecidos, porque eles deram vitória aos deputados, então eles querem um pouquinho mais. Agora, veja bem, duas situações que precisam ser aqui observadas e criticadas, uma é pouco dinheiro para a conclusão da terceira via da BR-230 Cabedelo. 30 milhões, não dá para muita coisa não, então mais um ano que vai andar só um pouquinho. E o governo federal, imagina, colocou só 7 milhões, o governo, que tem a obrigação de fazer aquela rodovia, colocou só 7 milhões, que só dá para vigilância e para manter as máquinas. E aí, deputados e senadores aqui da Paraíba, com governador, com prefeito e tudo, todos esqueceram a duplicação da BR-230 lá em Campina Grande, lá para o interior. Todo o programa da campanha eleitoral tinha essa defesa da duplicação da BR-230 para o interior. Não entrou um tostão. É bom que se diga isso, então, pelo menos para o próximo ano e daqui a dois anos, porque o outro ano, o outro orçamento, aí é que vai ficar difícil colocar. Então, lamentavelmente, prometeram na campanha e menos de um mês ou um mês e pouco depois já esqueceram. Essas são as verbas do nosso orçamento. Talvez dê para melhorar um pouco a Paraíba, mas ainda não são aqueles projetos que a Paraíba precisa e deseja. A obra da BR, a gente consegue ver o quanto que ela está lenta, o quanto que ela está até atrapalhada. Josival, obrigada pelas suas observações. Até segunda. Até segunda. Boa noite a todos.